Fala aí rapaziada, hoje eu vou estar fazendo um vídeo um pouquinho diferente, eu não tenho roteiro, eu não sei exatamente como que eu vou fazer isso, não sei como que funciona, mas eu estou vendo aqui como instalar o Cheat Engine no Linux, porque é uma ferramenta fenomenal, já tá sendo desenvolvida aí há mais de uma década e as alternativas dele para Linux são assim, muito limitadas para dizer ali, de uma forma bem tranquila, sem ofender ninguém e é isso, já que todas as minhas tentativas de fazer uma engenharia reversa usando outras ferramentas como o PINCE e o SCAMMAN foram frustradas, eu decidi aprender como usar o Cheat Engine aqui no próprio Linux, porque assim eu evito dor de cabeça, porque engenharia reversa já é dor de cabeça o suficiente para a gente, então eu sei que ele tem um tal de Cheat Engine Server que dá para rodar no Linux, daí a gente conecta o nosso cliente que é de Windows, mas vai estar rodando no Linux através de uma camada de compatibilidade e aí a gente vai conseguir estar debulgando as paradas e fazendo engenharia reversa dentro do próprio Linux. Beleza, então eu não tenho a menor ideia de como que eu faço isso, não achei muito material sobre, eu vou entrar até aqui no site oficial dos caras para ver se eu acho alguma informação. Essa thread aqui é de 2015, então não vai ser muito útil para mim, então cadê o site dos caras? . Nossa, que site feio, meu Deus do céu. Beleza, vamos vir aqui em Downloads, Tutoriais, Git, já que eu não sei exatamente o que eu estou tentando, como que eu vou fazer, isso daí para rodar no Linux, então beleza, aqui não é, eu sei que eu tenho que baixar o negócio do server, será que tem um outro projeto aqui no Git deles? Impositório, só tem um repositório, . 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 Downloads, FitEngine 7.4. Tá, server, eu acho que é isso aqui que a gente está procurando. No meu caso é o Linux. Cadê o source dele? Tá no mesmo repositório, então tomara que esteja bem integrado um com o outro, né? Ah, tá, beleza. Então aqui a gente tem um pouquinho mais de informações. Linux, GCC, Drive, Usage, Linux. Inicia o servidor como administrador. Perdão, sudo.barro cserver. Inicia o host change via Wine. E se você estiver rodando... Selecione a aba Network. A lista de processo. E coloque localhost. Tá, não parece difícil. Vamos fazer o teste. Vou abrir aqui na pastinha de downloads. Ah, tá. Beleza. Vou pausar para botar minha senha de administrador. Perdão. Vou pausar aqui para botar minha senha de administrador e eu já volto. Tá, eu dei enter e instantaneamente apareceu tudo isso aqui. Ele aparentemente está esperando para um cliente. Então a gente vai voltar aqui em downloads. Aqui, ó, tem o cliente dele que vai rodar via Wine. Vamos ver se vai funcionar mesmo, tá? Eu não sei não. Tomara. Mas, enfim, vamos lá. Vai instalar, mano. Eu achava que ele era só executar a portátil. Mas, enfim, vamos esperar aí ele fazer a mágica dele. Tá, beleza. Não, não quero que você instale spyware no meu computador. Por favor, não me infecte. Tá, então deixa eu tentar entender. Aqui ele vai buscar na rede. O meu computador está na rede. Então, teoricamente, eu conseguiria até usar no meu celular. Por isso que tinha Android ali. Caramba, eu consigo debugar aplicativo com ele? Não, eu não quero o tutorial. Muito obrigado. Não quero também. E ele abriu na outra tela. E eu esperando ele abrir aqui. Enfim, vamos apertar aqui. Por que ele está abrindo tudo na outra tela, cara? Que saco. Tá, porque... Nossa, aqui não é... Tem que ser network. Deixa eu ler aqui. Selecione a aba de rede da lista de processos. Network. Nossa, eu nunca tinha reparado nisso. Local host. Local host. Connect. Versão do server errada. Network 2. Deixa eu precisar o erro. Versão do server errada. Então, aparentemente, o release daqui está ultradatado. Então, eu vou parar o server aqui. Limpar a tela. Se tiver como o da build aqui mesmo. Eu tenho só que clonar o repositório. E usar o make. É isso? Make. Normal. Tá, beleza. Então. Como que eu clono só... Ah, não tem como clonar só essa parte. Então, vamos vir aqui na raiz do repositório. Code. Copia e separar daqui. Vamos... Pode ser aqui mesmo. Tanto faz. Criar um outro diretório. Make. Deir. C. 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 Entramos no diretório. Engine. Git. Clone. Recursive. Recursive? Eu não lembro se é recursive ou recursive. Ah, faltou um dash. Essa flag aqui é pra... Caso tenha um sub-módulo, ele também baixa e clona o sub-módulo. Então... Enfim. É... Preciso saber onde que tá o negócio. Nossa senhora, quanta coisa, né, meu? Não, não vou dar um grepe aqui. Não sou maluco. Vai demorar anos. Se for lá pra cima, fica melhor. C. Server. C. C. Server. Que bom que eu não dei o grepe. Make. É make assim? Eu não sei mexer com isso, cara. Eu não sou desenvolvedor de C. Eu tenho GCC? Tenho aqui no GCC. Então... Ah, tá. Tem que entrar no... Nesse diretório. Aí, dá make. C. 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 É isso? Não, não consigo ficar na pasta interior. Relax. Eu acho. Ah, não. Tá aqui na... Tá. Beleza. Vou pausar pra botar sem... Ah... Tá. Beleza. Vamos ver se vai agora. Tá. 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 Foi. Boa. É isso, mano. É isso, cara. Caramba, eu tô muito feliz, velho. Porque... Muito tempo atrás eu tinha tentado isso. Não tinha dado certo, mano. Caramba, quem diria que era só da build no negócio. Tá. Bom. É... Vamos só fazer o teste. Não vou ficar muito feliz antes do tempo, né? Você precisa achar... Onde que tem a barra de pesquisa? Tem barra de pesquisa? Network. Connect. Tá. Eu acho que eu digitei, mas ele... Ah, tá. Aqui aparece aqui em cima. Raven. Tá rodando o jogo? Nem tô rodando. Eu sou muito burro. Beleza. Vamos abrir aqui na Steam. Rodar o Ravenfield. Aí ele vai encontrar, né? Ah, legal, mano. O videozinho já tá aí com 12 minutos. Até fazer o teste vai dar uns 15. Top. É isso. Pera. Eu tô querendo fazer vídeos mais curtos mesmo. Então... Não travou não, tá? É que eu pulei aqui e o negócio tá carregando ainda. Eu não sei por que eles deixam pular a tela de carregamento, sendo que tipo não terminou de carregar, tá ligado? Eu vou botar no meu mapa, vocês não precisam fazer isso não, tá? Eu tô botando do jeito que eu gosto aqui, mas tanto faz. Deploy. Vamos tentar alterar a munição só pra testar mesmo. Tá? Tô com 30 de munição, como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Aí eu vou voltar aqui pra tela do T-Engine. Aí eu vou digitar Raven. Ele achou aqui já. Open. 30. Pesquisa. Achou. Opa. Vem no jogo. Atira nos amiguinhos. 17. Opa. Fechou. Não. Fechou o T-Engine, mano. Ah, velho. Tomara que não fique instável, mano. Eu só quero ver se o treco funcionar, tá ligado? Não, já tá instalado, amigão. Tá instalado já. O que é isso? Não, pera. Não tô entendendo. Ué, ele já tava aberto? Ah, ele veio pra essa outra área de trabalho, tá? Não, tudo bem. É isso. Então, tá funcionando. Eu achei que tinha dado ruim, mas não deu ruim, não. Pelo visto, tá? Eu fechei o servidor? Vamos ver se fechou o servidor. O servidor tá aqui. Peer has disconnected. Não sei se isso é uma má notícia. Enfim, vamos fazer o teste. 17, vai. Next Scan. Achou o endereço? Joga aqui. Bota 999. Enter. Marca aqui pra sempre ter. Deu certo. Deu certo, caramba. Deu certo, parça. Muito feliz, mano. Então, é isso aí. É assim que vocês instalam o Cheat Engine no Linux, tá? O cliente dele ainda é o do Wine, né? Tem que rodar ele via Wine. Que é a camada de compatibilidade aí com a chamada de sistema do Windows. Mas aí você usa o Cheat Engine Server pra você estar conectando aí com a memória do seu Linux, beleza? Então, funcionou. Divirtam-se, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like e já se inscreve aí. Porque este vídeo aqui, este conteúdo, eu não achei em lugar nenhum. E tomara que esteja te ajudando.